Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram em plenário nesta quarta-feira um pacote de propostas encaminhadas pelo governo estadual. Entre as medidas apreciadas pelo Parlamento está a concessão de benefícios fiscais. Uma das matérias isenta a venda de querosene de aviação do pagamento do ICMS. O objetivo é expandir o número de voos comerciais no estado. Outro projeto concede benefícios fiscais para diversos setores da indústria e estabelece o mesmo tratamento tributário do Paraná e do Rio Grande do Sul para o setor produtor de leite. Santa Catarina tem se destacado muito nesses dois quesitos, que é importante que o governo, nesse momento, dê os incentivos, seja na produção do leite, que todos nós acompanhamos os problemas do alto custo, a dificuldade que foi das importações, e também da aviação com o incremento que está sendo em Santa Catarina, os voos internacionais, os voos regionais, os voos domésticos. São muitas as companhias que têm procurado Santa Catarina para aqui se instalar, para aumentar a oferta de serviço. E nós temos que nos equiparar aos demais estados da federação para que a gente possa manter esses investimentos aqui. O projeto que trata de alguns benefícios fiscais, que vão permitir que Santa Catarina, a indústria catarinense, possa ter competitividade no relacionamento comercial com estados vizinhos, tanto Paraná quanto Rio Grande do Sul. Pautas que há muito tempo já vêm sendo discutidas pela Comissão de Finanças, pelos nossos deputados, principalmente lá nas bases. Então, esses projetos hoje, numa conversa muito próxima com o governador de estado, Jorginho Mello, nós conseguimos fazer um equacionamento, e esse projeto de lei de autoria do governo tem esse objetivo, de dar esta condição para que a indústria catarinense possa continuar se desenvolvendo firme e forte. Estabelecimentos como repartições públicas, aeroportos e agências bancárias de Santa Catarina deverão disponibilizar álcool em gel para o público. A proposta de autoria do deputado Sérgio Mota foi aprovada em plenário e agora precisa da sanção do governador para se tornar lei estadual. O objetivo é prevenir surtos de doenças infecciosas no estado. Na pandemia, virou um hábito que a gente não fazia nada sem higienizar as mãos com álcool. E, conversando com o infectologista, ele disse que, lavando as mãos ali, passando álcool gel, a gente evita muita, não só o Covid, mas muitas outras doenças infecciosas. Então, esse projeto vem para que a gente possa ter esse hábito de sempre, a pessoa vai num restaurante, ela vai numa repartição pública, ela tem ali o álcool em gel para poder higienizar as mãos. A desburocratização do processo de pagamento das emendas parlamentares direcionadas para entidades como a Paz e hospitais filantrópicos foi tema de debate na reunião da Comissão de Finanças e Tributação. O colegiado recebeu os secretários de Estado da Casa Civil e da Fazenda para esclarecerem quais ações estão sendo tomadas para garantir maior celeridade para o pagamento das transferências especiais voluntárias. Nós temos um decreto, que é o decreto 127, que normatiza a forma como a gente repassa o recurso, não para as prefeituras, porque isso é feito por TEV e já é muito mais ágil, mas para as entidades, que é feita através de termos de fomento ou convênio. Então a ideia é que a gente possa diminuir esse fluxo, esse tempo de burocratização, de execução desses projetos. O secretário Marcelo tem liderado aqui uma equipe dentro do governo para que a gente possa diminuir em até 50% o tempo de trabalho em relação a esse tema. Ao longo dos últimos anos, os parlamentares têm sentido muita dificuldade na liberação dos recursos para algumas entidades, como, por exemplo, as redes femininas de combate ao câncer, rede masculina de combate ao câncer, as APAES, AMAS e também aos hospitais filantrópicos. Muita dificuldade. Leva-se meses, anos para liberar. Nós, deputados, estamos constantemente pedindo ao governo que faça um estudo aprofundado para simplificar a tramitação desses processos dentro do próprio governo. E, posteriormente, é claro, também na liberação dos recursos. A reunião da Comissão de Esportes e Lazer do Parlamento contou com a participação de um representante da Fesporte, a Fundação Catarinense de Esporte. O analista Leonardo de Luca foi convidado para falar sobre a situação da entidade. Ele destacou a necessidade de aumentar o número de servidores efetivos no órgão, além de valorizar os que já fazem parte da Fesporte. A retomada do quadro de pessoal, o fortalecimento da casa, a modernização legislativa, que nós estamos trabalhando com a alta administração lá. O fortalecimento da casa passa também pela busca dos servidores que estão à disposição dos outros órgãos, com uma valorização salarial, com a equiparação salarial, por meio da gratificação que outras secretarias e fundações do Estado já recebem. Um dos levantamentos apontados foi com que realmente a Fesporte está com efetivo, um número de funcionários muito abaixo do que o trabalho que eles têm. O esporte catarinense precisa ser respeitado, precisa ser valorizado, e, inclusive, isso começa dentro de casa, valorizando seus servidores. Hoje nós temos uma secretaria com apenas 13, 14 colaboradores, servidores de carreira lá dentro, sendo que muitos, mais de 14, 15, estão fora em outras secretarias porque eles têm um atrativo, funções gratificadas que acabam influenciando diretamente em suas vidas, eles acabam indo para outras secretarias. Os deputados da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação debateram as formas de varejo do comércio catarinense. O presidente da FCDL, Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, participou da reunião e apresentou dados sobre a instituição. Ele também falou sobre o varejo digital, que vem ganhando cada vez mais força e que pode se aliar ao tradicional varejo físico. Nós entendemos que sim, eles podem trabalhar juntos, tem muitas alternativas que o varejo digital pode trabalhar junto com o físico, como, por exemplo, grandes redes já adotam a retirada da mercadoria na própria loja. Por quê? Porque isso implica em custos e numa operação de entrega. Nós ficamos gratos em saber da posição da FCDL, que é uma posição atualizada, voltada para as novas tecnologias, com seminários, inclusive, de interação entre o digital e a loja física, para que nós possamos realmente ter a preservação do nosso comércio, do nosso estado e de todos os setores. São 209 CDLs nos municípios e mais 43, se não me engano, que são pequenos núcleos também, são quase todos os municípios alcançados. E o trabalho que eles têm feito de empreendedorismo, de inovação, garante que Santa Catarina pode ter um excelente futuro nessa área. A Comissão dos Direitos do Consumidor e de Legislação Participativa realizou uma reunião com o objetivo de entender os principais desafios enfrentados pela Defensoria Pública em Santa Catarina. A ouvidora-geral externa da entidade apresentou dados sobre a atuação da Defensoria Pública no Estado e demonstrou preocupação. De acordo com ela, das 112 comarcas de Santa Catarina, 86 não contam com o atendimento do órgão e 70% da população está sem acesso ao serviço. A Defensoria Pública, dentro do sistema de justiça brasileiro, ela é a instituição que cuida dos direitos das pessoas mais vulneráveis. e as pessoas mais vulneráveis, segundo o IBGE, são em torno de 70% da população. Nós trouxemos os números aqui e a população do Estado de Santa Catarina segue tendo esse direito sonegado. Nós precisamos criar mecanismos de implementação da Defensoria Pública em todas as comarcas. Poucas instituições, a exemplo da Defensoria Pública, trabalham diretamente para tentar solucionar, resolver e ajudar a população efetivamente carente de qualquer Estado brasileiro. Então, eu acho que é momento de discutirmos isso com toda a seriedade e com todo o respeito possível. Durante a reunião da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os parlamentares aprovaram um projeto de resolução que cria o prêmio Asas da Inclusão. Conforme a proposta, a premiação será entregue para pessoas, instituições públicas ou privadas e entidades do terceiro setor que tenham contribuído ativamente na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. A autoria do projeto é do deputado Dr. Vicente Caropreso. Santa Catarina é um Estado inclusivo. Santa Catarina é um Estado que acolhe bem as pessoas. E a gente tem que, primeiro, conhecer o que de bom está sendo feito em todos os cantos do Estado. Então, é um projeto que vai fazer com que cada membro da comissão, são sete deputados, mais o presidente da casa, possam indicar, numa noite, ou numa tarde, ou numa reunião ordinária da comissão, um prêmio e destaque para essas pessoas, para as entidades, enfim, para a gente conhecer. Tem coisa que tem que ser dita, tem coisa que tem que ser apontada. é uma forma de você premiar e exaltar o trabalho das pessoas. O Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano, esteve no Parlamento para apresentar o relatório anual de gestão institucional do Ministério Público do Estado. Só em 2023, foram mais de 62 mil atendimentos aos cidadãos catarinenses. Além de dados sobre a atuação dos promotores de justiça, o Procurador-Geral também destacou o trabalho realizado com ações anti-corrupção e no combate a desastres socioambientais e a organizações criminosas. Acho que o trabalho combate às organizações criminosas é um ponto de relevância, é um outro trabalho na área fiscal, na área tributária, o atendimento às vítimas, o atendimento, o NAVIT, a ampliação do atendimento às vítimas em todas as regiões do Estado, proteção ambiental, a questão relacionada à proteção dos alimentos, nos referem aos agrotóxicos, o índice de desconformidade comparando com 5, 6, 7 anos atrás melhorou bastante. Então são várias iniciativas que me parece que a sociedade tem ideia um pouco melhor e o Ministério Público é um órgão de defesa dos interesses do cidadão. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!